E aí, beleza? Sarah é uma adolescente que trabalha no açougue de sua família. Manda muito bem nos afazeres e no tempo livre estuda. Parece que é uma obrigação imposta por sua mãe. E sempre observa os jovens na frente do açougue. Só que parece que essa galerinha aí não gosta muito dela. E uma desse grupinho aí chamada Claudia sempre pede carne neste açougue. Só que é a única que cumprimenta a Sarah. Diferente das amigas dela, como o Rossi, por exemplo, tira fotos e chama a família de Sarah de três porquinhos nas redes sociais. Não só isso, né? Zoando a garota o tempo todo. Claro que isso deixa a Sarah muito irritada. E quem não ficaria, né? E bem chateada no almoço aquele dia. Ainda mais que vê os jovens se divertindo nas redes sociais. E ela não. Bom, mas decidiu ir ao clube da cidade aquela tarde. Uma coisa que faz sempre. E por ser uma garota com excesso de peso, tem vergonha do seu corpo. Só que acabou levando um susto, pois tinha um homem nadando por ali. Ficando meio sem reação ao vê-lo. Mas isso não era o maior problema. E sem o bullying que sofre das adolescentes. Amigas de Claudia, Maka e Rossi. Que não dão paz pra garota nem quando ela vai no clube. Sempre que vê Sarah zoa ela, chamando de porca gorda. E olha que ela até tentou nadar pra ver se as garotas paravam e sumiam dali. Mas só piorou. Maka pegou a peneira da piscina e ficou tentando afogar Sarah. Que ficou tão assustada que no mergulho nem viu que o socorrista estava amarrado e morto. No fundo da piscina. E pra piorar o bullying, as meninas ainda levaram sua bolsa com as roupas, celular e toalha. Só pra garota voltar apenas de biquíni pra casa. E eu achando que era apenas as garotas que faziam isso com ela. Mas um grupo de rapazes também ficaram acelerando o carro pra provocar a garota. Chamando ela de Tocinho e Miss Bacon. Fora que ainda saíram do carro pra zoar o peso da garota. É bom, isso é um crime né? Pode pegar uns bons anos de cadeia. Fora que a vítima tem que ser indenizada pelos danos morais. Mas parece que nessa cidade aí não existe lei. Então depois de Sarah chorar muito e encontrar uma van na estrada que dava na cachoeira onde os jovens foram. Por ali o negócio tinha tomado outro rumo. Uma das garotas, Maka, saiu se arrastando da mata. E foi levada por aquele mesmo cara da piscina mais cedo. E foi nessa que passou por Sarah. E viu a tal Cláudia pedindo ajuda batendo no vidro do carro. Só que o medo da garota foi tanta que nem conseguiu segurar sua bexiga. E o psicopata fez algo em troca do seu silêncio. Deixando uma toalha para Sarah. E saiu com as garotas que pediam ajuda incansavelmente pra ela. Bom, aí a pergunta que fica é o seguinte. Se você sofresse bullying de um grupo de pessoas. E essas mesmas pessoas pedissem ajuda pra você salvá-las. O que você faria? Sei lá. Bom, na volta pra casa ela passou na frente do departamento de polícia da cidade. Mas preferiu ir pra casa. E não tinha boca nem pra falar o que aconteceu pra sua mãe. Que por sua vez já pediu pra ela sair logo do banho. E ir pra loja trabalhar. Bom, e Sarah tinha a sua forma de se acalmar. Comendo e chorando pelos insultos que sofreu. E na sua cabeça iria deixar pra lá. E não contar pra ninguém. Bom, ela até poderia tentar falar pro seu pai o que viu. Mas preferiu ficar na loja. Onde viu o namorado de Cláudia. Que não conseguia falar com ela pelo celular. Mas o pai de Sarah pediu pra ela ir na loja de materiais comprar uma lâmpada. Mas por perto estava ele. E viu a garota se desfazer de sua pulseira. E ainda ficou com os bolinhos que Sarah não comprou. Mas indo pra casa. Sua mãe queria levá-la ao clube. E mesmo Sarah não querendo. Sua mãe a obrigou. Percebendo que no caminho. Sarah estava bem estranha. Perguntando a ela se no dia anterior. Ela tinha visto o salva-vidas e a garçonete do clube. Mas ela nem percebeu nada. Chegando lá. E vendo que houve um assassinato no clube. E um desaparecimento. E com isso Sarah começou a passar mal e vomitou. E sua mãe já achando que era por causa que ela tinha nadado com o cadáver por ali. Mas nas declarações que ela fez pro cabo. Disse que não entrou na piscina. Disse que foi pro rio. E lá a chamaram de porca. E sua mãe nada fez sobre isso. Meio confuso o que essa garota estava dizendo. Então o cabo Carlos e o soldado Juan. Dispensaram as duas. Só que a mãe de Sarah. Achou aquilo muito estranho. Fora que a mesma van. Na verdade um Citroën C15 RD. Mais parecido com uma Fiorino. Estava seguindo elas. Complicou. Mas no jantar. Sua mãe ao invés de apoiar sua filha. Tentar descobrir a raiz do problema. Preferiu dar salada apenas pra ela no jantar. Já que o chamaram de gorda. O problema das ofensas eram dela. Que é triste saber que a maioria dos problemas de bullying. Por excesso de peso são tratados assim. Forçou a garota a tentar um regime na marra. Mal sabendo que na vizinhança. O psicopata estava agindo. Matando uma senhora. Depois de fazer uma boquinha. Jesus Nazaré. E olha que a mãe de Cláudia apareceu na casa de Sarah aquela noite. Pois sua filha estava desaparecida. Desde o dia anterior. E não atendia o celular. E achava que as duas eram amigas. Mas a mãe de Sarah foi hostil. Onde já se viu ela aparecer na casa dela. Pois Cláudia, Rossi, Baca e todos aqueles jovens. Chamavam sua filha de porca gorda. E ainda ofendia sua família. Ela não iria responder nada. E mandou a mãe de Cláudia embora. E Sarah com isso só ficou com o soluço. E na procura de doce. Na sua caixa secreta novamente. Não encontrou nada. Mas olha só que loucura. O maluco deixou um bolinho daquele que ela gosta na janela do seu quarto. E mesmo morrendo de medo. Não iria desperdiçar né. Alimentando sua ansiedade novamente. Mas lembrou que o seu irmão disse. Que tem um aplicativo de rastreamento. Para achar o seu celular. Então pegou o do seu pai. E saiu para encontrar o celular dela. Que talvez seja a coisa mais perigosa que ela poderia fazer. Indo até a estrada. Onde viu pela última vez aquela van. E por ali Sarah achou apenas uma unha postiça. E na sequência um touro. Olha eu vou falar viu. Se fosse eu já tinha me cagado todo. Esse é o tal de um cagão. Mas diferente de mim Sarah é corajosa. Entrou o mata dentro. E até encontrou roupas. E ligando para o seu próprio número. Sarah escutou o telefone. Que dava em uma pequena casa abandonada no meio da mata. Com certeza eu desligava o telefone e chamava a polícia. Mas ela encontrou a bolsa e atrás dela o psicopata. Sem conseguir se defender ou coisa desse tipo. Sarah foi levado para ele. Já que parece que ali por perto tinha pessoas. Que dá para ver que o problema aí é de comunicação né. Se Sarah tivesse gritado nesse momento. Talvez as pessoas por ali achariam ela. Mas esse pessoal aí eram a mãe de Cláudia. A de Maca e o pai de Rossi. Que pelo sinal do telefone. Era o último lugar que o celular das amigas estavam ligados ainda. E esse lance de gritar aí é o retiro que eu disse. Pois uma peixeira era o seu inimigo também. E o maníaco forçou ela a ficar de boca fechada. O que eu não entendi foi que na sequência ele saiu de lá. E Sarah ficou se escondendo de todos por ali. E parece que até acharam um corpo morto de alguém ali. Mas nessa correria ela conseguiu escapar. Talvez a parte mais confusa até agora do filme. Mas seguindo a pé de volta pela estrada. Chegou em sua casa. E ainda se livrou de ser pega pela sua mãe. Bom recuperou seu celular. E estava tudo certo agora né. Vendo suas safadezas no celular. Parece que outro lance aconteceu aí hein. Uma síndrome de Estocolmo de Sarah. Que quando o cara ameaçou ela. Sentiu prazer por ele. Neste momento Sarah taca a cabeça mais zoada do que todo mundo né. Só que Pedro o namorado de Cláudia a chamou do lado de fora da casa. Pressionando ela a contar a verdade. Pois Cláudia tinha enviado um vídeo que viu ela por último na piscina. E queria saber porque ela mentiu pra polícia. Ela estava tão transtornada. Numa junção de sentimentos. Que fizeram ela ficar sem reação. E só pensava como as garotas a maltrataram. Mas nada que um cigarrinho de erva pra acalmar as coisas né. E depois disso percebeu que Pedro estava encrencado também. Pois todos estavam achando que foi ele que sumiu com Cláudia. Estavam levantando investigação sobre ele. E montaram até uma cena de crime na sua casa. E ele poderia ser preso. Mas mesmo assim Sarah não disse nada. Mas aí uma confusão aconteceu. Mais pessoas apareceram de novo. E a mãe de Cláudia deu um chilique. Querendo saber onde sua filha estava. E nessa o pau fechou né. Tudo sendo observado pelo psicopata assassino. Bom nessa foram parar todo mundo na delegacia né. As 3 da manhã pra responder perguntas. Só que mesmo Juan o policial pressionando ela. Contar o que sabia. Ela disse apenas que as garotas fizeram com ela na piscina. Quase a afogaram. Postaram uma foto de preconceito contra ela e sua família. E zoavam ela o tempo todo. Provas suficientes pra um processo né. Só que o problema é que as garotas estavam desaparecidas. E a mãe de Sarah não permitiu que ela respondesse mais nenhuma pergunta. Indo embora vendo que Pedro tomou uma surra por ter mentido também. Mas o maior problema era na casa de Sarah. Pois o psicopata atacou seu pai enquanto voltavam embora. Mas ao chegar em casa Sarah teve uma discussão com sua mãe. Sobre a toalha cheia de sangue. Achando que ela tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento de Cláudia. Mas Sarah meio que surtou por sua mãe. E ninguém entender o que ela estava passando. Apesar da atriz não mandar muito bem nessa parte. Na interpretação. Deu pra entender que a cabeça dela estava zoadaça. Por todo o bullying que estava sofrendo. Mas na hora que sua mãe iria bater nela. Ele apareceu. Segurando a mão dela. E derrubou a velha no soco. Ela iria matar até o irmão dela que estava no banheiro. Mas Sarah não deixou. E o tal psicopata resolveu levar Sarah. Ela realmente não tinha reação nenhuma contra ele. Até os mesmos babacas que zoaram ela na estrada. Acharam que os dois estavam namorando. Pois forçou ela a entrar na van. E pegou o celular dela e jogou fora. Quase atropelando os babacas. Que pelo que parece no caminho. Ele estava gostando dela. Pois deu o mesmo bolinho que Sarah gostava. Mas Sarah ficou olhando uma bolsa no porta luvas. E isso tirou a atenção do psicopata. Que acabou atropelando um touro na estrada. E quem sofreu mais no acidente aí. Foi Sarah que desmaiou né. E ele levou a coitada. Para dentro de um figurífico abandonado. E quando acordou e andou pelo lugar. Encontrou as garotas vivas. Cláudia e Rossi. Mas não conseguiu soltá-las. As garotas estavam desesperadas. E não é um momento para pânico né. Pois na gritaria não dá para pensar em nada inteligente. E olha que as coisas já estavam difíceis. E essas tais garotas ainda botaram a culpa nela. De não conseguir soltá-las. Vai entender né. Mas ele apareceu novamente. E Sarah teve que se esconder. Foi a cena mais tensa até agora do filme. Pois Sarah realmente não tinha muito o que fazer. E aguentar as garotas gritando pedindo ajuda. Foi ainda mais difícil. Pois o maluco foi cruel com as garotas. Por não contarem onde Sarah estava. Cortou Rossi. Meu Deus do céu. Mas nessa correria aí. Tentando se esconder no frigorífico abandonado. Acabou encontrando os restos de maca no chão. E com os gritos de desespero dela. O psicopata a pegou. E disse para Sarah não se preocupar. Que ela não iria morrer. E daria a ela a chance de se envingar. Dando a faca para ela matar Rossi. A pressão foi grande. Mas claro que ela tentou atacar o psicopata né. E levou a pior. Ele bateu nela. Só que em uma rápida mudança de fatores. Claudia pendurada. Deu um chute nele. E Sarah aproveitou para enfiar a peixeira no luxo dele. Mas como ele estava armado. Acabou atirando a espingarda. E o tiro acertou a mão de Claudia. E o maluco estava morrendo de dor. Era a oportunidade que Sarah precisava. E nisso o instinto assassino de Sarah aflorou. Pulou no psicopata. E mordeu seu pescoço com tanta raiva. Que esguinchou o sangue. E o cara acabou morrendo né. Ok. Então fim de filme. Pode subir os letreiros né. Não. De alguma forma ela não queria que ele morresse. O porquê talvez pela síndrome de Estocolmo. Pois na sequência pegou a espingarda. E passou o serol fininho nas duas garotas. Sem dó e nem piedade. O que? Não acredito. Calma gente. Ela soltou as garotas. Fiquem tranquilos. Mostrou que era melhor que elas né. E não iria se sujar com o sangue de ninguém por vingança. Mas mesmo assim provou que não tinha amigas nenhuma. Pois voltou a pé e descalço para a avenida. E quem apareceu foi Pedro. Namorado de Cláudia. Que levou ela para a cidade. Provavelmente as garotas foram encontradas né. Mas o alívio que Sara sentiu. Foi a maior vitória que ela poderia ter. E assim foi Pig. Filme de 2022. Baseado em um curta com o mesmo nome. E a mesma atriz. Tem disponível aqui no Youtube. Bom galera. Este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu é nóis. Fui. Tchau.